Bicho, pra você encontrar um cara que tem a honra hoje em dia, é um em cem, uma mulher é um em dez mil. Hoje em dia, os homens são mulheres e as mulheres são crianças. As pessoas acham que o trilema lá, o liberdade, igualdade e fraternidade é você ter os três. Não é. Você só pode ter dois e não tendo um. A mesma coisa acontece em qualquer produto financeiro do mundo. Existe um trilema, beleza? Custo, qualidade e segurança. Você não pode ter, o americano adora dizer isso, né? Você não pode ter rápido, bom e barato, né? Dos três, dois. Você não pode ter igualdade, fraternidade e liberdade. Senão eu seria livre pra não ser fraterno. Eu seria livre pra não ser igual, não é isso? Se você aumentar qualquer um dos três, você diminui o outro. Como é que eu posso ter igualdade com liberdade? Eu não tenho liberdade de ser diferente? Eu não tenho liberdade de não ser fraterno, de ser escroto com você, não é isso? É isso. A mesma coisa acontece com as criptomoedas. Qualquer moeda, qualquer criptomoeda que não considere a segurança como seu principal atributo, ela não faz sentido, porque um sistema centralizado faria isso melhor do que uma criptomoeda. É, foi o que a Luisa Caroline botou aqui, né? As outras possui donos. A Tatiana Goiana pergunta aqui, qual a situação das criptomoedas num cenário de apagão global da internet por uma cyber pandemia? Essa foi catastrófica. Tem um conceito na ecologia chamado capacidade de suporte. Se nós passássemos 48 horas sem energia elétrica, não ia ter água na torneira. Se a gente passasse 72 horas sem energia elétrica, já ia começar a acumular corpos e a gente não ia poder nem consumir a água do poço, nem do rio. As pessoas imaginam que a capacidade de suporte do Brasil sem a energia elétrica é a mesma de antes da energia elétrica. Em 1800, tinha menos de 3 milhões de pessoas no Brasil. Se a gente passar um mês sem energia elétrica, a nossa última preocupação vai ser o Bitcoin. Mas, voltando, 99% da população vai morrer em 6 meses. Se a gente ficar sem energia elétrica um mês, vai morrer todo mundo. As pessoas que não vão morrer são pessoas muito de rocha e normalmente as pessoas que vão sobreviver são pessoas que já estão acostumadas a passar fome, a matar mendigo e roceiro numa situação dessa. Tem uma vantagem absurda, não é isso? O cara que está acostumado a ficar 15 dias sem comer, está de boa. As habilidades são desenvolvidas. Mas, voltando à questão, o Bitcoin pode ser rodado em qualquer computador. Em qualquer computador do mundo. Para a rede parar de funcionar, realmente, a internet teria que parar de funcionar em todos os países. Só que tudo pararia de funcionar. Renato, como é que você vê essa questão do Putin dizer que vai bloquear a internet na Rússia? Já bloqueou. Ele bloqueou o acesso aos sites que não tem no final RU, não é isso? E o povo russo que tem Bitcoin, que está lá com sua riqueza em Bitcoin, o que é que eles podem fazer nesse momento? É porque é o seguinte, respondendo à questão, Se a internet saísse do ar, o Bitcoin sairia do ar e quando a internet voltasse, ele voltava a entrar no ar. Só que nesse meio tempo, você pode fazer transações por qualquer outro meio de comunicação. Você pode mandar por carta, por rádio, por qualquer outro meio de comunicação, por telefone. Mas é perigoso. Você vai ser interceptado. Não, mas a transação... Por exemplo, você tem um endereço. Eu tenho um endereço. Eu posso fazer uma transação de que eu te dou três Bitcoins do meu endereço para o seu endereço e assinar isso. E essa mensagem, alguém pegar, não interfere. Ele não tem como me roubar esse dinheiro, porque ele não tem a senha do meu dinheiro. Isso é uma derivada da senha do meu dinheiro. Eu posso transmitir por rádio, por qualquer outro meio de comunicação, inclusive jogar na rede. A internet está fora do ar. Eu jogo a transação lá e vou esperar a rede voltar. A resposta à sua pergunta já tem na China. A China tem um firewall. Inclusive, a China teve um firewall durante vários anos. Proibia Bitcoin e a maior parte da mineração do mundo era lá. O que os caras faziam? Eles utilizavam VPN e outros meios de comunicação. Hoje em dia tem, inclusive, dispositivo físico. Você colocar Bitcoin e transacionar sem utilizar a internet. E hoje em dia tem a questão da Starlink na Rússia em alguns certos pontos que ele não vai conseguir bloquear isso. Não é isso mesmo? E o cara da Amazon já está prometendo... Aqui no Brasil já existem satélites. Na roça tem Hilgs, que seria o equivalente. Só que como ele é mais afastado, o delay é maior, porque a latência é maior. A internet... Hoje em dia, qualquer município da Bahia, do interior, você consegue comprar internet de satélite de Hilgs. A questão é que eles estão fazendo uma constelação de órbita baixa. E o cara da Amazon lá, o... Como é o nome do corno lá? O Bezos. O... Como é que chama? Ele já falou que vai colocar uma constelação três vezes maior, não é isso? E vários caras vão colocar constelações. É isso. Vou começar a se bater tudo lá em cima. Kessler Syndrome, que chama isso. Tem uma previsão de um cara chamado Kessler, que é um cientista, de que nossa exploração espacial podia ser atrasada há 200, 300 anos. Se tivesse uma quantidade grande de satélites lá e alguém começava a fazer brincadeira, como a China fez recentemente de destruir coisa. E os detritos podiam começar a destruir os outros e por cadeia ficar com uma quantidade tão grande de lixo espacial que a gente pudesse ficar 200, 300 anos sem comandar nada para o espaço. Isso é uma possibilidade. E isso já foi previsto há mais de 50 anos. Isso é possível. Perfeito. Eu vim aqui fazer propaganda do meu livro, mas tem um outro livro que a leitura é mais fundamental, que é Caminho da Servidão, de um cara chamado Friedrich Hayek. Tem um capítulo do Friedrich Hayek que é denominado Por que os piores chegam ao poder? Por que os piores chegam ao poder? Eu defendo a tese de que um travesti da cadeia é 100 vezes mais homem. Ele tem 100 vezes mais honra do que Bolsonaro, do que Putin, do que todos esses caras. Bolsonaro disse que ia morrer e não ia se curvar. Ele chegou lá e beijou no rosto e foi beber de noite na casa do Toffoli e indicou todos os capachos e acólitos do Toffoli para o PSD, todos os lugares. Essa semana, inclusive, ele liberou o negócio do Vale Calcinha, Vale Absorvente. Hoje ele passou a lei que ele apoia de cota para a mãe solteira. É isso. O Biden, há nove meses, o Biden, há menos de um ano atrás, dizia que ia destruir a família, ele destruir a família e botar na cadeia todos os pessoal do Maduro. Antes de ontem, ele beijou no rosto de Maduro, abraçou, só faltou beijar na boca, não é isso? Só faltou o cara beijando, você beija no rosto de homem? Você beija no rosto de homem? Eu beijo no rosto de meu pai, de meus filhos, meus sobrinhos. Você beija no rosto de seus brothers? Não, não, não. Os argentinos costumam beijar no rosto. Você beija no rosto de seus brothers? É isso, ele beijou. Biden, inclusive uma cultura menos de contato que a nossa, o americano, não é isso? Biden beijou o Maduro no rosto, dando uma risada com o cara, abraçando o cara. Tipo assim, um cara que ele dizia que ia destruir a família do cara um ano atrás, não é isso? Para se eleger. Então, esses caras não têm nenhuma honra. Um travesti na cadeia, se ele fizer um acordo e não pagava, aconteceu o que com um travesti na cadeia? Ali tem muito mais honra. A cadeia é um lugar que tem mais honra do que na política. Esses caras são menos honrados que um travesti na cadeia. Voltando, já que a gente está falando de vagabundo aqui. É isso, a gente está falando de vagabundo, não é de homem, não é isso? Como é o nome, o grande dizia que homem é homem, menino é menino, viado é viado e político é político. Não tinha um negócio desse? É verdade. Eu conheço o Falcão. Falcão falando isso. É mentira? Falcão. Isso, a gente está falando de vagabundo, a gente está falando de homem aqui. Não é isso? Hoje em dia, bicho, para você encontrar um cara que tem a honra hoje em dia, é um em 100, uma mulher é um em 10 mil. Hoje em dia, os homens são mulheres e as mulheres são crianças. O grande problema da política mundial é exatamente que você colocou pessoas que não têm nenhuma qualificação, não contribuem nada para a sociedade, são parasitas para ter a maioria. A democracia é um condomínio onde o porteiro vota, o porteiro vai querer mais porteiro que o porteiro recebe um salário maior, até o condomínio colapsar. Se alguém não entender isso, procure o Deus que... Democracia é o Deus que falhou de roupa e isso é uma certeza absoluta. Os passos fundadores nunca usaram essa palavra democracia, nunca usaram essa palavra democracia, nem a Constituição americana, nem a Constituição dos Estados Unidos, eles usavam a palavra república. República é um condomínio, quem contribui vota, não é isso? A gente vive hoje um esquema que os parasitas votam aí, é por isso que esse tipo de escória consegue chegar ao poder, né? Mas voltando à questão... Vamos voltar à questão de Putin. Sim, tudo bem, Putin pode ser um mentiroso, são todos inferiores a um travesti da cadeia, mas nós não ouvimos as mentiras de Putin, nós ouvimos o que o globalista diz que Putin disse. Você ouviu da RT? Você tá acompanhando o Sputniks? Ele tá vedado, não passa no YouTube a versão dele, nós só ouvimos a versão de um dos lados mentirosos. Não existem, eu repito o que eu falei aqui duas vezes, nesse filme não tem mocinho. Esse é o filme de terror, só tem bandido, tudo vagabundo. Agora eu lhe pergunto, se o cara do PCC lutar com o cara do terceiro comando, eles se matarem, é bom ou ruim pra gente? Quanto menos... Quanto mais vagabundo se matar, é melhor porque não é vagabundo. É isso, aí tem uns caras, tem um Peter Turguniev, tem um advogado lá que tem não sei quantos mil seguidores, não, porque é uma agressão injusta, não sei o que lá. Rapaz, os governos são organizações criminosas, os governos são organizações criminosas, o tributo é uma ameaça de morte se você não pagar, se você resistir, não pagar, você vai morrer, você vai preso. Se um estuprador for morto por um assassino, no meio de um estupro, é legítima defesa ou não é? Você botar pessoas, ele tá proibindo 27 milhões de homens de sair do país pra forçadamente ir pro exército. Isso é moral e pragmaticamente inferior à escravidão. A escravidão é fundamentada na Bíblia, num contrato que você sabe que você vira escravo se você não pagar a sua dívida, não é isso? Se você roubou algo de mim e não me devolveu, você se torna meu escravo no exo do 22, não é isso? O maior parceiro comercial do Brasil é a ditadura mais assassina da história. Eles mataram cinco vezes mais do que Stalin. A China fez limpeza étnica na Mongólia interior, a China fez limpeza étnica no Tibete, e agora a China tá fazendo limpeza étnica num lugar chamado Xinjiang. A maioria dos... 90% dos transplantes de órgão no mundo são feitos nesse lugar, com escravos, com doadores involuntários de órgãos. Uma das evidências disso é o preço do cabelo. Há 10 anos atrás, cabelo valia dinheiro, você vendia cabelo. Vocês já viram recentemente alguém pagando por cabelo? O cabelo caiu 20 vezes de valor por causa dos 5 milhões de escravos em Xinjiang. Quem financia esse tipo de ditadura? Quem reconhece esse tipo de organismo criminoso, vagabundo? E não apenas faz comércio, só que é o principal parceiro comercial do Brasil. O governador da Bahia tem contato direto, os governadores aí ligam muito mais, tem muito mais contato com o embaixador chinês, manda muito mais no Brasil do que o Bonobo lá, o Brocha, como é que eles chamam lá, o vice, como é que eles denominam o cara lá, quando quer desmoralizar, diz que ele não manda nada pra rainha da Inglaterra. É isso. É complicado. O Brasil não tem condição moral de querer fazer embargo, apoiar, mandar nada na Rússia, enquanto tem como maior parceiro comercial a ditadura mais assassina da história da humanidade. Nenhuma ditadura na história da humanidade matou mais do que Pequim. Hoje não tem nenhum governo ocupando mais terras ilegalmente, matando mais gente. O que os caras fizeram na Alemanha, em termos numéricos, é uma piada em relação ao que está sendo feito na China hoje de escravo, de retirada de órgão. O Brasil tem como principal parceiro comercial a ditadura mais assassina, mais criminosa da história da humanidade. Como é que autoridade moral tem esse governo de dizer, ah, você invadiu a Ucrânia, que está a 300 quilômetros, que é um negócio que se ele não atacar, o inimigo dele vai ter tropas ali daqui a dois ou três anos. Tipo, é complicado. Eu acho que o Brasil não tem autoridade moral de condenar ninguém enquanto financiar a ditadura assassina e comunista da China. Mas Renato, vem cá. Essa questão, esses acordos... Deixa ele falar. Diga, quer falar alguma coisa? Não, pode falar. Já foi. Então, tira uma dúvida assim. Porque existe o comércio entre Brasil e China e isso é bem favorável na nossa balança. Gera muito emprego. Favorável. Todas as empresas brasileiras que colocaram, eles fabricam um avião igual o da Embraer. A Embraer resolveu montar o avião lá. Hoje eles faziam igual e não pagam nada. Todas as empresas que foram a fazer qualquer atividade lá foram totalmente copiadas e roubadas. O chinês, o comunista, nunca cumpriu nenhum acordo. Um comunista é um mentiroso pela sua própria natureza. O diabo é o pai da mentira. O diabo é o pai da mentira. Quando perguntaram a Jesus quem é você, o que ele falou? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você só vai ao pai através de mim. E quando você tenta explicar algo a alguém e ele não quer aceitar, é por quê? Porque ele está cheio de mentira dentro dele. Ele falou, você pertence a seu pai, o diabo. E é por isso que você não entende o que eu estou dizendo. Certo? Nenhum país nunca teve uma vantagem real em negociar com a China. Qual é a vantagem real dos Estados Unidos em negociar com a China? Ele conseguiu se desindustrializar, encher o país dele de fentanil. Os Estados Unidos, a China produz hoje em dia a maior parte da droga. A primeira vez na história dos Estados Unidos, em 300 anos, a população está vivendo. Quem nasce hoje vai viver menos do que seu pai. Por causa da quantidade de droga. Os homens na nossa idade, a maioria viciado, dependente de remédio. Que inclusive são colocados lá para os chineses. Você não tem nenhuma vantagem em fazer negócio com vagabundo. Você é uma média de quem você anda. Se você andar com puta, você vai achar ser puta normal. Se você andar com vagabundo, drogado, você vai achar ser vagabundo normal. Um país decente não reconhece organizações criminosas como o país. Nisso, o Paraguai é infinitamente superior moralmente ao Brasil. Inclusive, Bolsonaro, na primeira vez que ele chegou na ONU lá, na primeira vez, no menos de 60 dias de posse, ele, em vez de chegar lá e condenar os crimes de Xinjiang, condenar os campos de concentração maiores em proporção do que qualquer coisa que tinha sido feita em Auschwitz ou em qualquer outra época, ele prometeu abrir as pernas para que agentes chineses entrassem no Brasil sem visto. Porreta essa. Ninguém nunca teve vantagem em fazer negócio com bandido. Todas as empresas brasileiras e de qualquer outro país que foram para a China foram roubadas, sua propriedade, tudo. Eles não honram contratos. Por exemplo, a gente mencionou aqui diversas vezes a guerra do Vietnã. Em 69, os Estados Unidos ganhou a guerra do Vietnã. Houve um acordo em Paris que o Vietnã do Norte reconhecia que não ia atacar o Sul. Quem quisesse viver no capitalismo iria para o Sul. Quem quisesse viver no inferno comunista iria para o Norte. Aí um comunista vagabundo ganhou a eleição nos Estados Unidos, ganhou a maioria parlamentar. E aí o Vietnã percebeu que os Estados Unidos já traíam o acordo, ia deixar de ficar financiando o Sul e violou o acordo e invadiu. A mesma coisa aconteceu na Coreia. Houve um acordo da divisão das Coreias. O primeiro vagabundo comunista ganhou a eleição nos Estados Unidos, a Coreia do Norte invadiu o Sul. E aí teve a Guerra da Coreia. Todas as vezes que um vagabundo comunista ganha a eleição nos Estados Unidos, o dólar se desvaloriza e o mundo fica em um lugar menos seguro. Agora, esse ano, nós vamos ter a midterm election. É difícil você separar a economia e política, mas essas duas eleições, que são separadas por menos de 45 dias, a eleição daqui e a eleição de lá, vão dizer muito em relação ao futuro dessa guerra e da história da humanidade em geral. porque mesmo o Biden, hoje ele faz o que quiser, porque ele tem a maioria plena na Câmara, no Senado, ele faz o que quiser. Ele faz o que quiser. E Bolsonaro não faz nada, não é isso? O que ele faz é o que o Toffoli manda. O cara escreveu um livro dizendo que o Toffoli era o maior brasileiro vivo e agora está no STF. Nessa proporção, não é isso?